O que é o programa Ponto de Vista? O entrevistado de hoje é o doutor Celso Valério. Ele é advogado e também apresentou um quadro no antigo programa Tribuna Popular, do qual eu era o apresentador. Também teremos a música de Lucinha Cabral. Você pode ficar aí que vai valer a pena. Programa Ponto de Vista começando agora. Pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é o advogado Celso Valério. Aliás, um grande amigo meu, que além de advogado também já apresentou o quadro do nosso antigo programa Tribuna Popular. Celso, prazer em ter aqui no programa. Rodrigo, o prazer é imensamente meu. Como o pessoal da sua equipe disse, eu sou da casa. Nem tanto assim, porque depois de seis meses a gente se desacostuma com essa tela que é pequena, mas a projeção dela é muito grande. E parabenizar pelo novo estúdio, parabenizar pelo seu espírito empreendedor, sempre foi e agora fica materializado com esse programa semanal, embora num horário menor, mas que tem esse alcance que todos os telespectadores que nos assistem, não só da sociedade jurídica, do meio jurídico, mas a sociedade em manuário de modo geral, vem sempre parabenizando e aumentando a audiência. Celso, vamos falar um pouquinho desse final de ano. Como é que foi o final de ano pra você, judiciário? O que aconteceu de mais interessante nesse ano que passou o ano de 2010? Agora estamos em 2011, né? É, eu acho que deve ser um dos primeiros programas que vão ser veiculados agora em 2011. Rodrigo, doutor Rodrigo, aqui pros que nós estamos assistindo, e pra mim, como você disse, meu amigo Rodrigo, eu acredito que 2010 foi num balanço geral, foi bom, foi produtivo. Principalmente na parte socioeconômica e voltado pro poder judiciário, eu penso que ainda tem muita coisa pra melhorar. Um dos pontos que eu acho que foi crucial e registrou muito o ano de 2010, foi em relação à greve. Uma greve totalmente despropositada, cuja você ia na frente do tribunal, no Fórum Trabalhista e no Tribunal Regional do Trabalho, encontravam servidores que não estavam trabalhando, podendo estar fazendo outras coisas, ou em sua casa, até pra demonstrar o poder da greve, ficavam jogando dominó e ouvindo música. Registra até música de boa qualidade. Então isso aí prejudicou demais, em demasia, os jurisdicionados, os advogados, porque não poderiam receber seus alvarais pra efetuar os pagamentos das suas contas pessoais e também pagar os seus clientes. Eu acho que isso aí foi um registro negativo no Tribunal Regional do Trabalho. E no Tribunal de Justiça, caiu absolutamente no descrédito, porque fazem essas metas, essas semanas de conciliação, e não se trabalham o ano inteiro, vai se trabalhar somente naquela semana de conciliação. Isso aí depõe contra o poder, principalmente porque a sociedade acaba deixando de acreditar num poder que traz a paz, que ajuda nessa parte social. Eu digo sempre o seguinte, se você consegue resolver tanto processo na semana de conciliação, você poderia utilizar vários organismos que se usa durante essa semana da conciliação para usar no dia a dia, já que tem tanto processo atrasado, né? É lógico. Por exemplo, o núcleo de conciliação das varas de família. É exemplar aquela atividade que é desempenhada no núcleo de conciliação. Isso aí você também poderia trazer para as varas cíveis, por que não? Fica aqui até uma sugestão para as varas criminais, entre outras. Lógico que fica difícil para as varas estaduais da fazenda pública fazerem essa semana ou trazer esse trabalho para uma atividade diária. Mas acho que acabou ficando uma sugestão. Trazer esse núcleo de conciliação para as varas cíveis, para aquelas matérias repetidas, aquelas matérias mais simples, onde de direito disponível. E o CNJ, no final do ano, atuou forte, na verdade, principalmente contra vários desembargadores da Justiça Comum. O que você achou dessa atuação do CNJ? O CNJ, quando ele foi implementado, os juízes foram os que saíram à frente criticando a postura do CNJ e para crequear um órgão externo para fiscalizar os juízes. Hoje em dia, se não fosse o CNJ, nós jamais poderíamos ver muitos juízes sendo aposentados compulsoriamente, desembargadores, presidentes de tribunais, como aconteceu no Brasil inteiro. Então, o CNJ veio, ele vai ficar. Agora, estou verificando algumas decisões do STF, determinando que alguns juízes retornem para suas atividades, para a judicatura, uma vez que o processo dele de cassação, de aposentadoria ou de cassação, não passou pela corrigidoria do próprio tribunal. Então, fica aí também esse alerta e esse registro de que tomem mais cuidados antes de avocarem esses processos. É, tivemos várias situações. Tivemos um desembargador que foi inocentado também, de maneira unânime, que foi o doutor Chalube. E qual foi a sua opinião sobre essa situação do doutor Chalube que foi? Eu expliquei, eu falei já no programa sobre a situação e mostrei até o porquê que ele foi inocentado e realmente, no meu entendimento, de maneira até justa. Doutor Rodrigo, eu não tive acesso aos autos, mesmo porque eu também não atuo nessa área. Mas uma pessoa muito próxima, posso até falar aqui, que é um advogado dessa área, o doutor Félix Valois, comentou comigo de que não existia, são palavras dele, uma prova contra o doutor Chalube. Então, ele foi envolvido nessa situação, muitas vezes pelo fato de ocupar um carro, e estava na época na presidência do tribunal, e não havia uma prova contra ele. E o resultado foi o que não poderia ser diferente, ele ser inocentado nesse processo. Esse ano também nós tivemos várias mudanças. A UAB hoje tem a presidência, os desembargadores que vieram da UAB, no caso do João Simões, hoje é presidente do TJ. Veio da categoria. Veio da categoria, e a Valdemira Tomé, que hoje é presidente do TRT, da 11ª região. Qual o seu posicionamento? Vai ser um ano mais difícil, mais fácil, ou será que esses desembargadores estão trazendo um pouco a sensibilidade do dia a dia, do encontro da advocacia com o popular e com aquelas empresas que trabalharam, na verdade, juntamente com eles? Teria que ser, porque essas pessoas não foram pegas pelo braço e colocadas para ocuparem esses cargos ali. Houve uma eleição aberta, elas concorreram e foram nomeadas pela categoria para ocuparem esses cargos. Nada mais justo que agora a UAB, juntamente com esses atuais presidentes, sentem à mesa para discutir os gargalos, os pontos de dificuldade que são enfrentados pelos advogados. Porque eles também foram advogados. Não foram magistrados de carreira e alcançaram o cargo de desembargador. Eles também foram advogados. Então, o momento é esse, para justamente ajustar esses pontos de estrangulamento na atividade da advocacia, para melhorar a qualidade, principalmente a prestação de serviço, que é a prestação judicial do Poder Judiciário. Ok. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos já já com o programa Ponto de Vista. Ponto de Vista